Amor Não dá mais, não dá mais Pra gente continuar Tu só brincou Com todo o amor que eu te dei Com tudo que eu te dei Quem nunca errou Não consigo aceitar que acabou Não diz que acabou, não diz que acabou Mas tu abrigou de mais Tu não valorizou e baby eu não te quero mais Meu amor não vai Tu não valorizou e baby eu não te quero mais Baby volta pra mim Baby volta pra mim Tu não valorizou e baby eu não te quero mais Baby volta pra mim Baby volta pra mim Tu não valorizou e baby eu não te quero mais Quem nunca errou Não consigo aceitar que acabou Não diz que acabou, não diz que acabou Por isso que eu abrigo Por isso que eu abrigo de mais Tu não valorizou e baby eu não te quero mais Meu amor não vai Tu não valorizou e baby eu não te quero mais Tu não valorizou e baby eu não te quero mais Baby volta pra mim Baby volta pra mim Tu não valorizou e baby eu não te quero mais Volta pra mim Baby volta pra mim Tu não valorizou e baby eu não te quero mais Enquanto amir e baby eu não te quero mais Ele está no final, porque eu não pedeite Eu não me enrola e tipo Eu não me enrola e tipo Mir стать eu não te quero mais Para mim Nossa senhora Mas me enrolaConf E a senhora A senhora Excalibildo